Fala aí galera, estamos passando aqui para falar de Diego Churim, a análise mais completa que você vai ver aqui no Youtube, Diego Churim, aqui comigo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, manda para os parceiros aí e vamos fazer bombar, beleza? Diego Churim, vai fazer 31 anos agora, dia 1º de dezembro, jogador de 1,86, alguns sites da 1,87, então de altura, mesmo tamanho, mesma altura mais ou menos do Diego Souza, o Diego Churim que iniciou no Independiente de Avellaneda, o Independiente que eles chamam de Independiente B, ele iniciou então no dia 1º de julho de 2007, fez dois jogos e nenhum gol, ele tinha 18 anos na época, depois foi emprestado para o Platense, jogou seis meses em 2010, fez 11 jogos, não fez nem um gol, depois ele voltou para o Independiente em julho de 2010 e foi logo reemprestado ao Los Andes em julho de 2010, no mesmo mês então foi emprestado para o Los Andes, fez 14 jogos e dois gols, depois foi emprestado para o Comunicaciones em 2011 e aí fez 19 jogos e um gol. Voltou de empréstimo, voltou de empréstimo em julho de 2011, ficou até julho de 2012 e ficou no B do Independiente, fez cinco jogos e um gol. Depois ele foi para o dia 1º de janeiro de 2013, assinou com o Curicó Unido, que é um time do Chile, time de segunda divisão do Chile e aí ele atuou por 13, fez 13 jogos e oito gols, uma média boa de 0,61. Claro, Série B do Chile, mas enfim, fez 0,61, uma média boa. Continuou lá até 2014, daí onde fez 44 jogos e nove gols, aí a média caiu bastante, caiu para 0,2. Foi contratado pela Universidade Concepción do Chile, é um time melhor, de mais envergadura e aí fez 40 jogos e cinco gols. Aí a média horrorosa de 0,12. Depois em 2015 ele fez 28 jogos e cinco gols, tá? E aí foi emprestado para a União Espanhola, tá? Emprestado para a União 0,64, uma média boa. A União Espanhola é uma equipe melhor ainda que o Universal Concepción, é um time que tá, inclusive, nesse momento, tá disputando a liderança. Enquanto eu tô fazendo um vídeo aqui para vocês, o Bayern tá massacrando, vamos dizer assim, 4x1 em cima do Atlético de Madrid. Mais um gol dos caras aí, os caras estão, para não falar outra coisa, estão demais, tá? Voltando aqui, então, para o Diego Churin. Diego Churin, então, da União Espanhola, né? Na sua primeira temporada fez 14 jogos e nove gols, uma média de 0,64. Na segunda temporada, 36 jogos e 20 gols, 0,55, também é uma média aceitável. Aí, em julho de 2017, o Seu paga um milhão de euros e leva o Diego Churin. E aí o Diego Churin também faz um bom, uma boa primeira temporada, 17 jogos e 11 gols, média de 0,65. A melhor média da carreira dele, tá? Aí, em 18, 51 jogos e 22 gols, 0,43. Também não há média tão ruim assim. Em 19, 40 jogos e 12 gols, 0,3. Em 2020, 20 jogos e 8 gols, 0,4. E agora, está começando o Clausura, está começando o Clausura no campeonato, no campeonato paraguaio, no, 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 no apertura. Ele fez 18 jogos e 7 gols. O artilheiro da competição do campeonato paraguaio fez 13 gols. Então, ele ficou bem distante aí dos artilheiros da competição, tá? Segundo o Transfer Market, que é um site especializado em colocar aí preço nos jogadores, em ver o real valor de mercado deles, ele está avaliado hoje em 750 mil euros, tá? Cinco milhões de reais. Os caras estão pedindo, os caras do, 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 do seu portem, estão pedindo aí em torno de 2 milhões de dólares, que daria 11 milhões de reais. Então, não vale isso aí. O Grêmio falou, paga no máximo um milhão e meio e tá correto, tá pagando até um pouco a mais. Sendo que o contrato dele expira já em julho de 2021. Então, o que precisa vender, ganhar um dinheiro em cima de uma vez, né? A média dele, desde a equipe do Curicó, são 275 jogos e 104 gols, 0,38 a média do Diego Churim. Não é uma média ruim, tá? Porém, ele jogou em times pequenos, times fracos, divisões fracas. Não é um campeonato brasileiro, não é um campeonato argentino, que são os dois campeonatos de maior dificuldade hoje, né? Vamos aqui pra Libertadores, os jogos de Libertadores do Diego Churim. Em 2018, pelo Serro Portem, ele fez oito jogos e quatro gols. A média do Sofá Score, que eles deram pro Diego Churim, uma média de 7,20. É uma média muito boa, tá? Em 2019, oito jogos e um gol, média de 6,75. Em 2018, o Serro caiu no grupo do Grêmio, e o Grêmio jogou contra o Serro, empatou em 0x0, jogo fora, em casa meteu 5 na equipe do Serro Portem, os dois jogos do Diego Churim. Jogou no primeiro jogo de 0x0, ele tinha uma média de 7,0 e no segundo jogo 6,5. Beleza? No Apertura, Diego Churim jogando Apertura pela equipe do Serro Portem, em 2018, 19 jogos, 6 gols. 274 minutos para fazer um gol, 8 cartões amarelos e um vermelho. 2019, no Apertura, 18 jogos, 5 gols. 200 minutos para fazer um gol, 5 amarelos e um vermelho. Em 2020, 19 jogos, eu me enganei, não era 18, 19 jogos e 7 gols. 218 minutos para fazer um gol e tomou dois amarelos. No clausura, no clausura, para o Diego Churim, pelo Serro Portem, em 2018, 22 jogos e 12 gols. 149 minutos para fazer gol. Então, 4 amarelos. 19, 15 jogos e 9 gols. 158 minutos para fazer um gol e 4 cartões amarelos. E aí, agora, iniciou o clausura, um jogo e um gol. Um gol de pênalti marcado aí pelo Diego Churim, que, segundo aí as pessoas estão dizendo, segundo os dirigentes, está muito próximo de ser fechado o negócio. Só estão vendo aí a forma de pagamento do Diego Churim, como o Grêmio vai pagar. O Serro caiu. A galera está perguntando, mas o Serro não jogou a Libertadores. Ele não jogou esse ano, mas jogou a pré-Libertadores e jogou contra o Barcelona do Equador, que, na pré-Libertadores, o Barcelona ganhou em casa por 1x0 e, fora de casa, meteu 4 no Serro. Tomou 4, então, no Serro em casa. Então, ao total, 5 gols, 5x0. E o Barcelona do Equador é do grupo do Flamengo e já está eliminado com duas rodadas de antecedência. Hoje ele tem 3 pontos. Então, é um apanhado geral do Diego Churim. Já tinha conversado aqui, já tinha falado, o Pedro, a gente tinha conversado já sobre o Diego Churim. O Diego Churim é um jogador forte, jogador de área, sai pouco da área, tem pouquíssimas assistências na carreira, é um jogador de pouca mobilidade, é um jogador fincado na área. É aquele jogador que é para ser reserva mesmo do Diego Souza, tá? O Diego Souza hoje, para vocês terem uma ideia, está avaliado em 2 milhões de euros, o Diego Churim em 750 mil euros. O Diego Churim aí com 4, 5 anos mais novo que o Diego Souza. Inclusive, o Diego Churim, no que eu vi aqui, ele só teve uma transferência. Só um clube pagou por ele até hoje, que foi o Serro, que pagou 1 milhão de euros. O resto foi só por encerramento de contrato ou por empréstimo e aí ele foi para essa outra equipe. Então, a gente já conversou sobre o Diego Churim. O jogador tem o ponto forte, o cabeceio, tem uma boa batida na bola, digamos, de conclusão, não é um batedor de faltas, não, não é. É um jogador de imposição física, jogador que é um jogador diário mesmo, jogador muito diário. É muito difícil fazer uma tabela com ele, não tem muita qualidade técnica para assistir, para dar um passe, enfim. A gente já tinha conversado aqui, já tinha dado outras opções, não estou com as opções aqui que eu tinha alinhado para o Grêmio, mas pelo que a gente está vendo aí, o Diego Churim está muito próximo, contratado pelo Grêmio. Então, é isso aí, galera. Não esquece, se inscreve no canal, se inscreve, inscreve no canal, vai ajudar aqui, não precisa pagar nada. Inscreve no canal, nós estamos aqui para fazer análise dos jogadores, dos jogos. Lembrando que amanhã, amanhã vai ter aí o pré-jogo do Grêmio, e o pré-jogo do Internacional e o pós, falando das duas equipes, beleza? Até porque são no mesmo horário. Então, pré-jogo de Grêmio e Internacional ao mesmo tempo, e aí o pós-jogo das duas equipes, as duas equipes ao mesmo tempo, beleza? Se inscreve no canal, curte, compartilha. Bora lá!